O que é que você está perguntando? Não, imagina. É que eu só estranhei, foi só isso. Não, é que eu conheço o Rodrigo desde pequeno, não é? Então, mesmo que eu não tenha contato, eu tenho muito afeto por ele. Você não vai me oferecer bolo, não? Quer? Não, por que? Isso, obrigada. É o instinto maternal aflorado da Hortência, Bela. É, deve ser isso mesmo, porque eu me preocupo muito com os outros. Isso lá é verdade. Não, é assim. Escuta, o Bela. Se você tiver, assim, notícias, sabe, do Rodrigo, você, por favor, me dá, porque eu aqui no meu cantinho, no Amor Charifado, aqui no nosso porão, eu vou poder cuidar dele do meu modo, entendeu? Torcer pela felicidade dele, pelo sucesso dele. Claro, claro que eu entendi. Torcida a favor é sempre bem-vinda. Yeah! Eu também torço muito pelo Rodrigo. Bom, qualquer notícia que eu souber sobre o Rodrigo, eu te falo, tá bom? Ah, eu agradeço muito, obrigada, viu? Imagina. Bom, já tá indo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. É, um pouquinho. Agarrou ele. Tchau. Ai, meu Deus do céu. É, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Bela. Bom dia. Providei-se um cafezinho pra mim. Já sei. Fresco e bem forte, né? Exatamente. Mas tem algum assunto importante? Olha, tem muitos clientes antigos e alguns novos querendo marcar reuniões. Que ótimo, né? Mas eu não sei por onde começar. Começa pelos novos, mas não vamos esquecer os antigos. Eu quero conversar com todo mundo. Pode começar a marcar, tá? Nossa, o nosso dia vai ser muito produtivo, né? Vai, vai sim. Pode começar a ligar, tá? Tá. Tchau, Bela. Tchau. 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 Adriana. O balancete na sala dele. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Bela, calma. Senta aqui. Senta aqui, Bela. Calma. Fala. O Adriano. Tudo, tudo, tudo. Na sala dele. Os números sabem de tudo. Bela, calma. 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 Ou você respira e reduz a quinta marcha, ou a gente vai ficar nesse lenga-lenga até amanhã de manhã. Fala. O que foi? O Adriano sabe tudo sobre a falsificação dos números da empresa. Pronto, falei. Meu Deus, o Adriano sabe de tudo. Sabe. Sabe de tudo. Ele sabe que eu falsifiquei, me ameaçou, falou em cadeia, Rodrigo. O quê? Não, você pode ficar tranquila que eu vou te proteger. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Tá, obrigada. Obrigada. O jeito de neutralizar o Adriano é isso. Mas como o Adriano descobriu tudo? Como o Adriano descobriu? Não sei. Não sei. Não faço a menor ideia. Só eu e você sabemos a falsificação. Eu não falei nada. Você falou? Não. Você falou? Não. Não falei nada também. Não. Não, eu não falei. Você não falou. Então, e agora? Bom, agora não adianta ficar chorando o leite derramado, né? É. É, a gente tem que negar. Negar até o fim. Exatamente como eu fiz. É isso. A gente tem que negar. É isso. De novo. Boa ideia, genial. É isso. De novo. Bom, o senhor tem um problema. Qual? Isso não vai durar muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o Adriano vai desmascarar a gente de vez. Vigou. Voltamos a estar casera. Então tá, né? É isso. É... Você vai precisar ainda de mim? Não. Não. Eu... Eu tô indo, tá? Tá. Pode ir, pode ir. Tá? Então tá. Verônica, será que você pode dar um pulinho aqui na minha sala? Obrigado. Eu tô indo, 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 eu